Olá, me chamo Alex, e no vídeo de hoje, Significado espiritual da lua crescente. Por favor, deixe o seu like, assim você já vai me ajudar muito, pois assim o YouTube vai entregar o vídeo para muito mais pessoas. Compartilhe se possível, e se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. Assim, em cada vídeo novo você será notificado. Sou muito grato por ter você aqui. O significado espiritual da lua crescente representa uma mudança positiva. Sempre que você vê a lua crescente, isso significa que algo novo está prestes a acontecer em sua vida. Neste aspecto, esta lua representa a transição. Ela indica que um aspecto antigo de sua vida está chegando ao fim, e você deve se preparar para embarcar em uma nova fase de sua vida. Se a lua crescente teve seu impacto em sua vida, isso significa que você tem uma forte atração espiritual para este corpo cósmico. É um sinal de que o universo está comunicando algo importante sobre sua vida. Nem todos entenderão a simbologia na lua crescente. Se você entende seu significado ressoa com sua alma interior, o universo tem planos especiais para você. Espiritualmente, este é o momento de expandir todos os aspectos de sua vida. Se houver algum objetivo que você tenha colocado em espera, este é um bom momento para começar a trabalhar neles. Uma lua crescente de cera, indica que energias especiais de crescimento e abundância estão sendo liberadas em sua vida. Como tal, este é o seu momento de florescer. A lua crescente de cera pede, que você olhe para o futuro com esperança e expectativa. É hora de liberar qualquer coisa que tenha sobrevivido à sua utilidade. A lua crescente em declínio exige que você tenha calma, relaxe e vá devagar. Este é o momento de sentar-se e permitir que seu corpo recupere quaisquer energias perdidas. As coisas podem nem sempre parecer certas, mas você sabe que tem o que é preciso para navegar. Quando o sol começa a dormir longe, e a lua começa a encolher a cada noite, você precisa começar a pensar mais profundamente sobre sua missão de alma e propósito de vida divina. Este também é um bom momento para se refugiar em seu ser interior para a auto-reflexão. Uma lua crescente em declínio encoraja a meditar, a pensar no que você já chegou e gostaria de ir. Crie o espaço dentro de sua mente para se concentrar em seu mandato principal neste mundo. Sentidos espirituais ocultos da lua crescente Abrace um conjunto de mentes positivas. A lua crescente está cheia de energia espiritual positiva. Esta imagem pede que você abrace a positividade para se beneficiar de todas as coisas boas que o universo tem planejado para você. Você cobrirá muitos marcos se você estiver positivamente motivado. Uma boa atitude é um poderoso imã para boa sorte, riqueza, abundância e prosperidade. A lua crescente incentiva você a ter uma mentalidade positiva, mesmo quando a situação parece difícil. Sempre que esta imagem cruzar sua mente, basta lembrar que você precisa permanecer positivo para superar qualquer coisa negativa em sua vida. Seus sonhos são válidos. As pessoas com laços estreitos com a lua crescente têm um tempo mais fácil para lidar com os desafios de suas vidas. Isto porque elas podem aproveitar os poderes mágicos deste corpo cósmico para mover as coisas na direção desejada. Um período excitante aguarda. A lua crescente dá à luz a lua nova. Sempre que esta lua aparece à noite, ela mantém a promessa de coisas boas pela frente. É uma garantia de que o período escuro está chegando ao fim, e você será introduzido em uma fase de crescimento que lhe permitirá realizar seus objetivos e sonhos. Haja de acordo com seus pensamentos. Se você tivesse os maiores pensamentos do mundo e nada fizesse sobre eles, você não se afastaria um centímetro de sua posição atual. Portanto, embora os pensamentos positivos sejam responsáveis por quem somos e no que nos tornamos, eles são ineficazes se você não agir sobre eles. Sempre que a lua crescente aparece em sua vida, ela lhe diz para trabalhar em seus desejos. Continue pressionando, pois há luz ao final do túnel. É hora de fazer mudanças. A lua crescente nos proclama quando chega a hora de passarmos para o próximo nível de nossa existência. A luz prateada do céu aponta para fora quando você está se movendo pelo caminho errado. Um encontro regular com esta imagem lhe diz que o universo tem no coração seus melhores interesses. O universo quer que você abrace a mudança que está sendo enviada a seu caminho. Fazer as mudanças certas tem um poderoso impacto em sua saúde, família, carreira, finanças e relacionamentos. Compartilhe suas dicas com a gente deixando um comentário. Um abraço. Espero de coração ter ajudado. Sou muito grato por ter você aqui. Um abraço.